Nos últimos anos, nós presenciamos um rápido avanço profissional por conta do avanço tecnológico que a gente teve, e principalmente digital. São mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que usam a internet, o que representa quase 60% da população mundial conectada. É só uma pequena fatia hoje dessa população que exerce a tecnologia 4.0, por exemplo, utilizando do celular não só para entrar em rede social, mas para usar como uma ferramenta digital. Utilizar as tecnologias que estão vindo avançando como ferramenta estratégica na sua profissão, e não só para se divertir ou para entretenimento. É por isso que hoje eu trago para vocês cinco habilidades digitais que o profissional de 2024, 4.0, que está indo para a indústria 4.0, precisa desenvolver para se manter competitivo no mercado de trabalho, para conseguir aquele emprego que precisa, para ser um diferencial no seu currículo. Eu sou a professora Clara, embaixadora do Senaipi. Hoje eu vou te dar cinco dicas do que ter, do que estudar, para onde buscar habilidades digitais, que a cada dia que passa são mais importantes para que a gente possa se capacitar, se qualificar, melhorar a sua empregabilidade, aumentar o seu desempenho profissional, adaptar as novas mudanças, ter acesso de uma forma mais fácil a esses recursos, não ficar meio que boiando aí na maioria das vezes que as pessoas falam com vocês sobre a nomenclatura ou sobre uma novidade digital. E claro, que a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode ter networking, passar a compartilhar, passar a ensinar, orientar outras pessoas que também queiram aquilo que você está descobrindo hoje aqui comigo. A primeira é desenvolvimento em mídias sociais. Você entender das mídias sociais hoje, principalmente no mercado de vendas, faz total diferença. Não é simplesmente colocar uma foto ou colocar sua opinião nas redes sociais, mas é importante você saber como chegar no seu cliente, colocando uma foto ou um vídeo que vai chamar a atenção do seu cliente. Como? Porque onde você postar o seu produto e o seu serviço faz total diferença. E não deixar só na mão de outras pessoas ou de aplicativos que vão fazer o mais do mesmo, mas é dando ali uma personalidade e principalmente uma diferenciação dos seus concorrentes para chamar a atenção e é lógico que aí aumentando suas vendas. Segunda coisa, análise de dados. Fazer um curso de Excel, Power BI, Data Analytics, que vai mostrar ali como você analisa dados e toma decisão é muito importante, porque não são só números, não são só dados, não são só informações. Não só para o seu negócio também, mas para qualquer tipo de trabalho que você faça, porque você tem que tomar decisão, saber o que você está colocando ali e interpretar para poder explicar e tomar as decisões corretas. Terceiro, capacidade de comunicação digital, que a gente sabe que hoje a comunicação basicamente ela é feita por onde? Pelo WhatsApp, por e-mail, totalmente online. E criar relacionamentos profissionais éticos, corretos, escrevendo corretamente hoje por esses aplicativos é muito necessário, porque a gente tem aí um vício muito grande de linguagem de escrever incorretamente por conta da internetês. A gente sabe que essa familiarização informal que a gente tem pelo WhatsApp e por qualquer outro tipo de aplicativo de mensagem faz com que muitas vezes a gente acaba não sendo tão profissional nas mensagens que têm a ver com reuniões, com eventos. Então uma pessoa que tem habilidade na comunicação digital, ela sabe como, quando e onde mandar uma mensagem profissional, se por WhatsApp ela sabe qual é a linguagem que ela tem que falar, se por e-mail ela sabe também formalizar isso, ela tem essa noção de como, quando e o que escrever. Quarta habilidade, a habilidade de se interessar digitalmente por aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente em ferramentas de qualidade, como por exemplo Canva, Miro, que são aplicativos que vão nos ajudar principalmente nas coisas que a gente precisa entregar, como relatórios, algumas artes, fluxogramas, entre outras coisas. São ferramentas extremamente necessárias que a gente precisa aprender a mexer. Então a gente precisa ir atrás disso, através de vários tutoriais que a gente pode visualizar em várias outras plataformas digitais. Então o mundo digital, ele vai muito além da gente só ter o entretenimento. Mas o aprendizado fica aqui. Então essa curiosidade digital nos aplicativos que nos fazem se tornar profissionais mais aplicados é muito necessário. E por último, a gente tem a competência e a habilidade de mexer e de conhecer a inteligência artificial a nosso favor. A gente tem muito medo de utilizar a inteligência artificial e achar que ela vai tomar o nosso lugar ou que ela vai fazer algo muito robótico. Claro que se você deixar na mão dela isso vai acontecer. Mas se a gente utilizar a inteligência artificial, chat AGPT, entre outras, a nosso favor, como um auxílio, a gente vai ver que a nossa vida vai ficar muito mais rápida, mais ágil. Vai sim ter a nossa cara se a gente adaptar e fazer aquilo como uma inspiração. Mas o que a gente não pode ficar é para trás. Fazendo com que eu seja um profissional muito mais tecnológico e mais atualizado do que os meus concorrentes no mercado de trabalho. Com o avanço de toda a tecnologia que a gente tem, com a transformação digital que vem por aí, é necessário que sejamos capacitados a trabalhar de modo digital, de modo online e de modo cada vez mais tecnológico. E a gente ser capaz de se adaptar a toda essa mudança também faz de nós um profissional diferenciado. Porque a gente se torna solucionadores de problemas. E é isso que o mercado de trabalho busca. Semana que vem eu volto com mais dicas para o mercado de trabalho para você estar preparado para isso. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br